A luta é tão grande assim Mas nós temos um Deus que pode por nós agir Em meio aos problemas, Ele vem nos consolar Vem dizer que o poder com Ele está Não temo medo da tribulação da vida Maior desprezitou, passou o meu Senhor Venceu a morte sim com glória naquela cruz Sei que eu sou livre pela graça de Jesus Eu quero ser o instrumento do Rei E onde for quero ouvir Sua voz Onde pisar quero sentir o som Sei que seguro estou em Suas mãos O inimigo não pode tocar No instrumento que é usado por Deus Ao meu Senhor quero sempre adorar Eternamente comigo estar Não temo medo da tribulação da vida Maior desprezitou, passou o meu Senhor Venceu a morte sim com glória naquela cruz Sei que eu sou livre pela graça de Jesus Eu quero ser o instrumento do Rei E onde for quero ouvir Sua voz E onde for quero ouvir Sua voz Onde pisar quero sentir o som Sei que seguro estou em Suas mãos O inimigo não pode tocar No instrumento que é usado por Deus Ao meu Senhor quero sempre adorar Eternamente comigo estar Eu quero ser o instrumento do Rei E onde for quero ouvir Sua voz E onde for quero ouvir Sua voz Onde eu pisar quero sentir o som Sei que seguro estou em Suas mãos O inimigo não pode tocar No instrumento que é usado por Deus Ao meu Senhor quero sempre adorar Eternamente comigo estar Vou te adorar 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 Eu quero ser um instrumento do Rei 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 Na alegria ou na dor Como um fiel adorador Aos teus pés Quero me levantar Se eu tejo fiel a verdade Na alegria ou na dor Se eu for fiel adorador Aos teus pés Quero me levantar Resista, persista, não desista Da sua bênção Pois a hora vai chegar E a sua bênção receberá Resista, persista, não desista Resista, persista, não desista Da sua bênção Pois a hora vai chegar E a sua bênção receberá Resista, persista, não desista Jesus está vendo A sua necessidade Ele sabe Qual a dor que lhe aflige Insista, persista, não desista Se já faz muito tempo e pensa Ele se esqueceu Não é o tempo Não é o tempo É do tempo de Deus Insista, persista, não desista Faça como Jacó Ou mesmo como Daniel Faça como Josué Ou mesmo como Bartimeu Faça como Moisés Faça como Moisés Ou mesmo como Zaqueu Faça como Abraão Ou mesmo como Eliseu Não desista Não desista Insista 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 Que a sua bênção Vai chegar Que a sua bênção É da sua bênção Ou Α E a sua bênção E a sua bênção E a sua bênção Que a bênção Forra E a sua bênção Qualquer Que a minha bênção Far向 Viníciam Não desista, insista, insista E a Sua bênção vai chegar Não desista, insista, insista E a Sua bênção vai chegar Insista, persista, não desista A ferrugem e a tração Fazem a destruição Do tesouro que se guarda Nesta peregrinação É por isso que eu não tenho Nem me empenho em guardar Meu tesouro é em Sião Lá está meu coração Vou calar Meu tesouro está no céu Lá está meu coração Não terei tesouro aqui Quero mesmo é partir Para Sião Meu tesouro está no céu Lá está meu coração Não terei tesouro aqui Quero mesmo é partir Para Sião Jesus disse que tesouro Não se guarda por aqui Onde o homem guarda o couro Guarda o coração ali Eu pretendo ir embora Para onde Deus está Eu não quero o embaraço A ferrugem e a tração A ferrugem e a traça Não vão lá Meu tesouro está no céu Lá está meu coração Não terei tesouro aqui Quero mesmo é partir Para Sião Meu tesouro está no céu Lá está meu coração Lá está meu coração Não terei tesouro aqui Quero mesmo é partir Para Sião Meu tesouro está no céu Lá está meu coração Não terei tesouro aqui Quero mesmo é partir Para Sião Meu tesouro está no céu Meu tesouro está no céu Lá está meu coração Lá está meu coração Lá está meu coração Não terei tesouro aqui Quero mesmo é partir Para Sião Tchau